Olá a todos, eu sou o Márcio, trabalho aqui na infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa lógica da HP LaserJet 1360 em perfeito estado de funcionamento No caso, essa placa aqui tem o código do CB3588001 que é esse daqui bem aqui pertinho Todas as portas e conexões estão funcionando Ela fez a impressão, ela respondeu aos comandos principalmente aqui pela porta USB Hoje em dia a gente não testa mais a porta paralela porque já está em bastante desuso Beleza? Mas deixa sempre um técnico que faz o diagnóstico que aí ele vai ter certeza se realmente o defeito é a placa lógica ou se às vezes é a placa fonte Dúvidas dentro de contato com a gente Muito obrigado, até a próxima